Música Herdeiros de Tim Maia serão indenizados por uso indevido de músicas do artista em camisetas, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado confirmou indenização em favor dos herdeiros do cantor e compositor Tim Maia pelo uso indevido de letras das músicas dele em estampas de camisetas produzidas por uma empresa de vestuário. De acordo com o espólio do artista, a marca de vestuário inseriu nas camisetas sem autorização frases como Guaraná e suco de caju e goiabada e sobremesa, numa referência à música do Leme ao Pontal e Você e Eu e Eu e Você, trechos de outra canção. Em primeiro grau, o juiz fixou indenizações por danos morais de R$ 30 mil e materiais equivalentes ao lucro obtido pela empresa, além de determinar o recolhimento de todas as roupas produzidas indevidamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elevou o valor da indenização por danos morais para R$ 50 mil. Recorreram ao STJ tanto o espólio para pedir o aumento das indenizações, quanto a empresa responsável pelas camisetas, segundo a qual as frases eram de uso comum e, portanto, não violavam a lei de direitos autorais. O relator ministro Marco Aurélio Belize comentou, entre outras coisas, que houve reprodução ilícita de trechos da obra musical de Tim Maia, tratando-se de cópia das letras de músicas com o simples acréscimo do símbolo E e a supressão de outros conectivos, sendo nítida a apropriação indevida da obra com finalidade comercial. Segundo o ministro, este não é o caso de paráfrase ou paródia da obra musical, permitidas e que independem de autorização. Mas, na hipótese, não ficou demonstrada uma releitura humorística ou cômica da obra parodiada. Com isso, a terceira turma, além da indenização por danos morais e materiais, decidiu que a família também deve receber o valor que teria sido cobrado, caso a empresa pedisse autorização para usar a obra de Tim Maia. Os valores das indenizações por danos materiais serão apurados em liquidação de sentença limitados ao que foi pedido no processo, no caso, R$ 600 mil.